Olá, boa noite! Que prazer imenso estar falando com vocês nesse momento. Eu que tenho meu canal, que sempre eu gravo os vídeos para vocês acompanharem a minha caminhada, que não é fácil, não é fácil. A cada dia a gente tem que esperar que seja melhor, às vezes não é, mas muitas vezes, meus queridos, Deus tem mudado a trajetória, mudado a caminhada, me feito passar por caminhos verdejantes, sabe? Ele é o meu pastor, como diz a palavra de Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não me faltará alegria, não me faltará coragem, não me faltará firmeza, não me faltará iniciativa, não me faltará nada. Então, eu quero dizer a vocês que eu viajei de Itaperuna para o Rio e do Rio para Recife. De Itaperuna para o Rio, eu vim com meu marido. E do Rio para Recife, eu vim de avião sem ele. Não estava sozinha. Primeiro que eu estava com Deus. E segundo, o avião vem cheio de gente. Mas, assim, com parentes, eu não estava. Mas, gente, foi uma viagem e tanta. Eu vim do lado de uma moça muito legal, que me conheçou muito comigo, me deixou ouvir o jogo do Brasil. Eu estava de bonézinho no Brasil, mas estava fantástico, sabe? Então, vocês devem sempre procurar o meu canal para dar o joinha, para colocar comentários. Eu quero saber o que vocês estão achando, gente. Porque a minha vida, ela está nas mãos de Deus. Eu não temo o dia de amanhã, porque eu sei que o Senhor vai estar lá comigo, me dando vitórias. Ele tem me dado muitas vitórias, gente. Muitas vitórias. O Senhor é muito bom para mim. Eu não mereço ter um Senhor assim. Eu não mereço ter um Deus que me escolheu antes da fundação do mundo, se inscrever nisso. Olha, gente, Ele não me escolheu porque eu sou bonita, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ele me escolheu porque Ele me ama. Ele me amou antes de eu ir para o ventre da minha mãe. Ele já tinha conhecimento de todas as coisas que eu iria passar. Mas Ele também já tinha planejado estar em todos os momentos que eu passasse, os bons e os ruins. Por isso, eu amo a Jesus. E quero dizer para você que está me ouvindo, está me vendo, procure amar a Jesus também. Procure estar com Ele. Procure fazer a vontade de mim. Não adianta a gente só procurar a Jesus. Aliás, é Ele que nos procura. Ele disse assim, Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vais e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, eu tenho a obrigação de falar desse Jesus, que me amou, que me ama, que vai me amar até o fim aqui desse mundo e na eternidade. Muito obrigada pela atenção. Um beijo para todos e fiquem com Deus.